E hoje eu trago para vocês o vídeo de primeiras impressões do perfume Club Six Intenso da Eudora. Se você quer descobrir junto comigo qual a vibe desse perfume, fica aí até o final do vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e me acompanha também nas redes sociais através do arroba cheiro tóxico. E é isso aí, para quem não me conhece, eu sou o Gabriel, criador aqui do canal Cheiro Tóxico, onde eu falo sobre perfumaria nacional, importada, contratipos e hoje vamos descobrir juntos a vibe do Club Six Intenso da Eudora. Antes de seguir, eu quero mencionar que eu recebi esse perfume aqui de um seguidor do meu perfil lá no Instagram. Se fosse depender da Eudora ou dos meus recursos, ia demorar um pouco para sair esse conteúdo aqui do Club Six Intenso, porque são muitos perfumes sendo lançados, é o Boticário, Natura, Eudora, Mahogany, perfumes contratipos, perfumes importados, é muita coisa para a gente acompanhar e às vezes pesa um pouco no bolso. Então, tem empresas que acabam não notando a gente ou então não dão valor ao nosso trabalho, tipo a Eudora, nunca consegui contato assim para fazer nenhum tipo de parceria com a Eudora, para receber os produtos, para trazer conteúdo para vocês. Então, se não é do interesse da Eudora, quando eu puder, eu compro. Mas, graças a Deus, temos aí pessoas que apreciam o nosso trabalho e que enviaram esse perfume aqui com muito carinho para que eu pudesse criar conteúdo. Então, você que me enviou esse perfume e que está vendo esse vídeo, um salve. Ele pediu para não ser identificado, tá galera? Então, eu vou respeitar a vontade desse seguidor, mas um abração, eu sei que foi de coração, eu sei que foi com muito carinho e tamo junto. E agora, sem mais delongas, bora fazer o unboxing aqui do Club Six Intenso. Vou mostrar a caixinha mais próxima aqui para vocês. E agora, vamos ver o perfume. Está aqui o frasco do novo Club Six Intenso. Estou bem curioso, hein? Olha, as minhas expectativas estão altíssimas porque eu sou apaixonado aqui no Club Six tradicional. Ele não é só o meu perfume favorito da linha Club Six, ele é o meu perfume favorito da Eudora. Eu amo esse perfume e eu já vi algumas pessoas comentando que esse daqui segue bem próximo da vibe do tradicional. Eu já ouvi falar que ele tem um pouco de semelhança aqui com o Egeo Spice Vibe e também tem algumas nuances aqui do Club Six Exclusive. Então, bora lá descobrir qual é a vibe do Club Six Intenso. Bora para as primeiras borrifadas. E esse vai na pele, esse merece ir direto na pele. O borrifador funciona muito bem, tá? Oh, o cheiro já chegou aqui. Oh, não. Gostei. E saída gostosa. Cara. Estou gostando, hein? Está superando as minhas expectativas. Eu tinha medo de que ele fosse um perfume muito adocicado. Eu não gosto de perfumes muito doces. Mas não é à toa que eu achei a saída do Club Six Exclusive um pouco exagerada. Aquela notinha de calda. De calda de frutas, de calda de abacaxi. Eu achei ela muito doce. Eu achei que ele ficou mais equilibrado na secagem. Da secagem até a base do que no início. Achei aquela notinha muito enjoativa. Aqui nós não temos essa pegada adocicada muito intensa. Pelo menos nesse primeiro momento. Eu senti um frescor muito gostoso aqui de notas cítricas misturadas com especiarias. Ele tem algo levemente ardido aqui. E não chega a ser uma especiaria quente. Pelo menos nesse primeiro momento está se mostrando bem fresco. Eu já estou curioso. Uou. Eu gostei muito dessa saída. Cara, que gostoso. Mais uma borrifadinha aqui. Nossa, que gostoso. Você percebe que ele tem uma aura. Tem algo envelopando ele. Com uma pegada adocicada. Mas não é enjoativo. Pelo menos nesse primeiro instante. Não está um adocicado muito enjoativo. Intenso. Aquele doce melado. Não é essa pegada que temos aqui. Pelo menos até o momento. Nossa, mas eu achei muito gostoso, cara. Ele tem algo amadeirado aqui também. Mas ele não é aquele amadeirado pesado. Ele não tem aquela nuance tão intensa de amadeirado doce com café, com cacau, com rum, com tabaco. Que tem, por exemplo, no Voyage. Clube 6 Voyage eu acabei não gostando muito. Não é à toa que eu acabei até desapegando do meu. Só que isso foi quando eu não tinha perfil ainda sobre perfumaria. Tanto aqui no YouTube, quanto no Instagram, quanto no TikTok. Eu ainda não tinha perfil. Eu ainda não criava conteúdo. Então eu acabei desapegando. Me arrependi porque a galera pede muito conteúdo do Clube 6 Voyage. Mas eu não gostei não. Achei muito enjoativo aquela pegada de caramelo, cacau, café, rum. Achei pesado. Achei um caramelo quase queimado. Achei. Não gostei muito não. Mas com certeza foi um dos perfumes mais potentes que eu já provei em toda a perfumaria nacional. Clube 6 Voyage, pelo menos a versão que eu comprei ali, que foi bem próxima do lançamento. Era muito potente. Exalava por mais de 3 horas. Fixava por mais de 10 horas. Era uma verdadeira bomba. Nossa. Essa secagem aí que tá gostosa. Eu confesso que eu estou começando a perceber as semelhanças dele. A proximidade dele com o Exclusive. Mas eu estou achando ele bem mais balanceado. Bem mais equilibrado. Pelo menos nessa etapa da doçura. Ou seja, isso daqui já subiu totalmente as minhas expectativas. Porque eu queria algo próximo do tradicional. Porque é meu perfume favorito. O Clube 6 tradicional. Esse prateado é meu favorito. Então eu queria algo próximo dele. Mas eu tinha medo dele ser muito doce. Eu já acho o tradicional no limite da doçura. Eu acho, inclusive, passando um pouquinho na doçura. Eu acho que o Voyage passava muito da doçura. Esse daqui tá no nível ali também. Tá um pouquinho até mais balanceado do que o tradicional, eu diria. Ele não tem aquele toquezinho mentolado que eu acho muito gostoso do tradicional. Mas ele tem nuances aqui. Principalmente essa pegada cítrica da abertura que lembra o tradicional. As notas amadeiradas estão começando a aparecer. Ele tem sim. Ele fica... Galera, ele fica bem no meio. Entre nuances do tradicional e nuances aqui do exclusivo. Eu gostei, cara. Olha. Posso estar me precipitando. Mas esse daqui vai figurar no top 3 melhores do ano. Não vou falar em qual posição ainda. Preciso fazer os testes. Mas ele tá muito bom. Com certeza vai ser destaque aqui. Melhores do ano. Bora conferir aqui no site a pirâmide olfativa. Já falamos de preço também. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no site da Eudora. O preço do Club Six, o preço cheio dele, é de R$ 134,90. Mas ele tá em promoção, pelo menos no momento em que eu estou gravando esse vídeo. Hoje é 18 de novembro de 2023. 14% de desconto. Ele tá saindo por R$ 114,90. Olha, pelo menos essa qualidade aqui de notas que eu tô sentindo, ele vale esse preço, tá? Ele é um perfume bem gostoso. Ele é um perfume agradável. Sobre versatilidade. Ele tem uma pegada adocicadinha aqui. Eu acho que dá pra notar durante o dia. Mas em dia de clima menos. Talvez no calor, essa doçura que tem aqui ao redor dele, cercando ele, talvez ela fique um pouco enjoativa. E talvez no calor ela fique até mais evidente. Então, de 0 a 10 eu classificaria ele como 7 de doçura. De repente no calor, ele pode ficar 8 ou até 9 de doçura. Porque às vezes o calor ressalda essas notas adocicadas. Mas eu acho que ele vale sim. R$ 114,90. Tá um preço bem justo. Bora ver o perfume de olfativa dele aqui. Na saída temos bergamota, cardamomo, limão, abacaxi e açafrão. Esse cardamomo traz um contorno esverdeado pra ele. Não chega a ser algo próximo àquele toquezinho mentolado do tradicional que eu sou apaixonado. Amo notas mentoladas. Mas tem algo um pouquinho verdoso aqui. E que fica bem gostoso. Ele foi até que bem próximo ali da saída do tradicional. Muito bom essa saída aqui. No corpo, lavanda, gerânio, canela, noz moscada. E no fundo, sândalo, cedro, patchouli, âmbar, baunilha, musgo, couro, caramelo, ládano e tonka. Tem muitas notas adocicadas aqui. Âmbar, baunilha, caramelo, ládano, tonka. Será que na base ele vai ficar mais adocicado do que nessa etapa inicial que eu tô sentindo aqui? Já tô põe ele uns 5 minutinhos borrifados aqui. Tá bem equilibrado. Não tá uma doçura enjoativa. Eu sou muito receoso de perfumes assim que sejam enjoativos. Eu tenho muitos perfumes doces na coleção. Mas eu prefiro que eles sejam mais equilibrados e até mais voltados pra um lado amadeirado. Eu posso falar que eu achei ele um pouquinho mais... Eu achei ele um pouquinho mais sóbrio do que o Club Six tradicional. Eu achei aqui o Intenso com uma pegada um pouco mais madura. Ele é um pouco menos adocicado do que o tradicional. Deixa eu borrifar o tradicional aqui no outro braço. Deixa eu aproveitar. Eu sou apaixonado nesse perfume aqui, galera. Se o Intenso conseguir bater o tradicional, aí o negócio... Deixa eu dar mais uma borrifadinha pra pegar a saída dos dois juntos. Olha... O toquezinho mentolado do tradicional ainda me ganha. Pela saída, eu prefiro um pouquinho mais do que o tradicional. Só que eu tô achando esse aqui tão equilibrado nessa evolução dele. Nossa, tá muito bom também. Olha, eles estão muito parelhos, hein? Eu vou fazer vários testes aqui com os dois. Mas assim... O reinado do Club Six tradicional... Tá ameaçado aqui pelo Club Six Intenso, hein? Então... Não sei não, hein, Club Six tradicional. Talvez você perca... O primeiro lugar... De meu favorito da Eudora. Talvez aqui... Talvez, talvez... Não quero me precipitar, mas talvez o Club Six Intenso... Assuma o posto... De favorito. Tá muito bom. Olha, eu gostei demais. Nossa. Os dois são excelentes. Quem gosta desse, as chances de gostar desse aqui é altíssima. Quem gosta do... Exclusive, a chance de gostar desse aqui também... É bem alta. Então... Aproveitem. Ele vale muito esse preço que tá sendo cobrado. R$ 114,90. Dá uma conferida no site de Eudora. Eu vou deixar passando aqui na tela... E também na descrição do vídeo. Olha... Foi uma excelente... Primeira impressão que esse perfume deixou aqui, tá? Eu vou fazer os testes... Com relação a performance... Ocasiões de uso... Até que a temperatura fica legal utilizar... E o quanto antes eu trago uma resenha completa... Novamente, eu agradeço a você que tá assistindo esse vídeo... Que você sabe... Você que me enviou o perfume... Pra que eu pudesse criar esse conteúdo... Agradeço o carinho... Agradeço a confiança no meu trabalho... Agradeço também quem ficou comigo até o final do vídeo... Peço novamente... Se inscrevam aqui no canal... Deixem o like de vocês... Ativem o sininho de notificações... E me acompanhem também nas redes sociais... Através do... Arroba Cheiro Tóxico... Que lá tem conteúdo diário... Sempre posto... As principais promoções... Cupons de desconto... Aos domingos temos... Temos caixinhas de perguntas... Então me acompanha lá... No Instagram... No TikTok... No Quai... E em todas as outras redes... Beleza? Tamo junto... Fui! Tchau! Tchau!